Obrigado, para mim é uma satisfação muito grande voltar ao estudo de química e vamos começar a falar das terras raras. Nós em particular trabalhamos com as terras raras desde que os pais de vocês, a maioria de vocês, não tinham nascido ainda. Comecei a trabalhar com as terras raras em 1961, com aluno de graduação. Mas o Gadolan que descobriu as terras raras, mas ele de fato descobriu, foi lá, tirou da terra e tal, analisou, analisou e viu que era um material diferente. Isso foi numa pequena mina de ferro na Suécia, não foi ele, eles mandaram para ele, tinha um pequeno laboratório de fazer análises químicas em Turco. Turco é uma cidade da Finlândia, nessa altura, em 1794, Turco, a Finlândia pertencia à Suécia. Então é como se fosse uma descoberta na Suécia, mas é onde hoje é a Finlândia. É uma cidade, tem até uma colaboração muito estreita com o Brasil, tem um pesquisador que é especializado em luminescência retardada, que tem uma colaboração grande com o Brasil. Então é o Gadolan. E aí está a sequência, no próximo, da descoberta das terras raras, que se iniciou em 1794, e a última delas, que é o Promesso, foi agora, agora, em 47, com o Marinsk, com um produto de fusão nuclear. Mas o Promesso tem minúsculas quantidades de minérios de terra raras, quantidades muito, muito pequenas. Aí tem uma outra trajetória histórica da descoberta. Então, desde lá do Gadolan, depois com o Berzelhos, descobrindo o sério, em 1903, daí foi toda a série. No começo elas eram misturas, se achava que era uma terra rara, mas era uma mistura delas. Então foi, sempre que vocês veem aqui, depois aparece essa aqui, que foi chamada de térmio, na realidade é uma mistura de um bocado de outras terras raras. As terras raras, vocês sabem, são elementos com, todos com o número de oxidação mais 3, todas com o número de oxidação mais 3, de tamanhos muito próximos, então tem propriedades químicas muito semelhantes e são muito difíceis de separar. Os processos iniciais de separação das terras raras envolviam milhares de cristalizações fracionadas, milhares. E muitas delas, que eram consideradas como sendo uma terra rara pura, depois se descobriu que eram misturas. E até 80, 60 anos atrás, antes do advento das resinas de troca eônica, a maioria das terras raras que eram estudadas eram impuras, porque não havia um processo confiável de separação das mesmas. O sério, esse nome é devido a 1903, foi também a descoberta do asteroide Ceres. Então, em homenagem ao Ceres, deu-se o nome de sério. O negócio descobriu que... Depois foi chamado de planetóide, né? Ele perdeu a classificação há pouco tempo, passou para asteroide. Então, as terras raras são vistas assim, né? Nós colocamos... Você está vendo aquela tabela periódica ali? Não tem nada a ver com a tabela que nós terras raras imaginamos, né? Coloca as coitadas das terras raras aqui embaixo, segundo plano, lá sem... Não é? Estão aqui, olha. Totalmente, né? Esses nomes são nomes antigos, que nem existem mais. São outros nomes aqui, não é? Esse aqui é o Túlio, né? O que é esse? V e R, o que que era? Não sei. O Lutésio já estava como o Lutésio. Durante um bom tempo, o Lutésio foi chamado de Cassiopênio. Então, a gente não acha que a tabela periódica tem que ser assim. Tem que ser desse jeito aqui. Tem que se botar as terras raras na frente e o resto atrás. Não, se não fosse as terras raras, vocês não estavam nem me vendo aqui. Toda essa iluminação aqui é terra rara. Não, fica no escuro. Todas as lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de diodo, desde as lâmpadas de lampião de gás, que se usa terra rara para iluminação. Desde lampião de gás. Então, os actinídeos, né? Ficaram lantanídeos e actinídeos depois de uma luta do professor Faria e eu com os portugueses, né? Que queriam chamar de lantanoides, né? Não tem nada de lantanoide. Depois você explica para isso porque não tem. Tá aí. Então, estão aí as terras raras. As terras raras são os lantanídeos mais o escândio e o ítrio, né? Não é aquela sequência. Agora, elas não são terras e não são raras. Não são terras porque não são óxidos. As terras eram chamadas de óxidos. Vocês têm os alcalinos, terrosos, né? Porque são os óxidos. Elas são geralmente encontradas. Os minérios mais importantes são fosfatos e flurocarbonatos. O minério mais importante e mais abundante... Opa, peraí. Volta aqui. É a monazita. Que o Brasil teve bastante. Ainda tem, né? Mas o minério está faltando aqui. Eu acabei corrigindo e não passei para esse pé. Aqui tem tório também. Esse é um dos problemas. Vai aparecer daqui a pouco. O sério é mais abundante do que o cobre. Como é que pode ser raro? Tem mais sério na natureza do que o cobre. A terra rara mais rara é o túlio. Claro, o promessa é mais raro ainda. Mas o túlio é mais raro. É mais abundante do que o mercúrio. Na realidade, o que elas se encontram é muito dispersas. Tem terra rara em quase todo lugar. São difíceis de serem extraídas, né? Difíceis de serem separadas. As reservas são muito grandes, né? Tem terra rara por tudo quanto é canto. Quando o nosso ilustre descobridor chegou ao Brasil e viu a terra rara à vista, ele estava na altura do Monte Pascual, né? Ali para cima do Porto Seguro. Se ele tivesse descido um pouquinho mais, ele estaria vendo as praias do sul da Bahia, do Espírito Santo, e seriam terra raras, né? Então ele não viu as terra raras. Pelo mundo afora, tirando a China, que tem uma grande... Os grandes depósitos da China são mais ou menos aqui, no norte da China, perto da Mongólia, que é assim, em Neu-Mongólia. Do resto do mundo, vocês veem que tem terra rara na Austrália, tem terra rara na África do Sul. No Brasil tem... Essas daqui são as de Araxá, mas eu vou apresentar outro mapa que tem em outros lugares. Tem nos Estados Unidos, Canadá, tem terra rara pelo mundo afora. O que está faltando aqui tem mais alguns outros locais também. Bom, os principais, os principais minérios das terra-jaras, né? São monazita, bacinazita, assim no time. O Brasil não tem bacinazita, praticamente nada. Tem mais... Desculpe, não tem bacinazita, tem mais emonazita mesmo. Nesse slide está mais correto, porque eu estou colocando a presença do tório aqui. Vocês vão ver como é importante essa presença do tório para a nossa apresentação de hoje. A monazita é um fosfato de terra-jaras leves. São chamadas terra-jaras leves, essas que vão daqui, tá certo? Do lantânio até o gadolino, até a metade, mas até aqui. Do tério em diante, quer dizer, são chamadas terra-jaras pesadas, mais o ítrio. E tem uma porção, tem cerca de 200 minerais contendo terra-jaras. São considerados minérios, ou seja, aqueles que são economicamente possíveis de extração. Estes três aqui, né? Pergo um pouco aqui. Que é a monazita, bacinazita e chinotima. A bacinazita é principalmente nos Estados Unidos e na China. Chinotima que é muito importante, porque tem as terra-jaras pesadas. O Brasil tem, no Amazonas, né? E tem, entre outras, eu classifiquei essa aqui, é uma, está muito bem, chama-se florensita. Que é um dos minerais que é encontrado em araxá. Mas que é muito difícil de ser extraído, porque ele se encontra muito misturado com outros minerais. Isso vai chegar daqui a pouco lá. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Alguns anos, só aos 130 anos. Então, como é que as terra-jaras começaram a ser, no Brasil, a fazer parte da nossa história? Lá por volta de 1885, um negociante americano, que residia no Rio de Janeiro, soube de jazidas e de monazita, nas praias do sul da Bahia, na região do Prado. E conseguiu lá uma concessão para poder pegar essas terra-jaras e dizer assim, olha, vinham os navios, provavelmente carregados de quinquilharias dos Estados Unidos e da Europa. Agora eu não posso voltar com o navio vazio. Como é que eu tenho que fazer? Eu levo essa areia que está aqui na praia. E era monazita. Eu vou de graça. Até que um dia, alguém falou, peraí, esse americano está levando isso aqui de graça, isso não tem valor. Vamos vender para ele. Por quanto? Qual era o preço naquela altura? Para quem era usado a terra-jarara? A terra-jarara tem toro e tem urânio. É usada para camisinha de lampião. Aqueles lampiões de camping que se usam. Aquilo tem terra-jarara e tem... Foi um sujeito que descobriu aquilo. Foi o Auer. Auer foi o mesmo cara que descobriu mais para frente o Lutécio. Então, aí eles mandavam monazita para a Europa e Estados Unidos. Eles processavam, tiravam o toro e o sério e faziam... Tava um banho numa redinha de algodão e fazia camisinha de lampião. Chegaram a produzir por volta de 1900 e pouco, 1902 e 1903, cerca de 300 milhões de camisinhas de lampião. É um negócio assim... Que, aliás, vocês se assustam com 300 milhões. Não é tanto assim. 300 milhões é o que o Brasil consome dessas lâmpadas florescentes por ano. O Brasil consome 300 milhões. Quer dizer, cada brasileiro consome uma lâmpada florescente dessas. Uma e meia lâmpada, em média, florescente dessas por ano. Era a mesma coisa que a Europa toda consumia de camisinhas de lampião. As coisas são proporcionais. Então, aí eles diziam... Vamos vender para eles. Vamos vender. Por quanto? Espera aí. Esse cara... Se vocês... Não dá para ver direito, mas aqui está dizendo assim... Esse é um artigo no jornal de Boston, em 1899. Dizendo, finalmente, com vantagens, com um bom... Num processo satisfatório, ele conseguiu... Quer dizer, pegava de graça, né? Aí passou a ter que pagar por essa monazita. Pagar quanto? Ele pagava... Pagar nove dólares... Daquela época, né? Nove... Dez dólares, vai. Mas qual era o valor dessa monazita no mercado internacional naquele tempo? Era muito caro. E valia só quase 400. Então, eles estavam vendendo essa monazita do Brasil por um valor 30 vezes menos do que o valor comercial. Quer dizer, alguém estava levando por fora. E o imperador aqui, coitado, nessa época não estava sabendo de nada. O imperador não sabia. Os milicos republicanos que sucederam também não sabiam de nada. Quer dizer, ninguém sabia de nada. Mas estavam levando assim... Estavam vendendo aí. É como se o Brasil estivesse vendendo petróleo, nas mesmas proporções, a cinco reais o barril. Oh, mas lá fora está... O barril de petróleo está a cem reais. Vocês estão vendendo por... Não, é porque vocês são amigos. Então, a gente vende por cinco. Alguém estava levando alguma coisa. E não era o imperador, né? Tanto não era que o bousalhão era na rua, né? Nesse período aqui, por perto daqui, por aqui estava sendo defenestrado, né? Então, e os milicos que o sucederam também não sabiam de nada. Só foi... História com é. Só o Getúlio, depois, durante a ditadura, por volta de 40, 40, 45, que falou, não pode mais mandar a Terra Rara embora do Brasil. Desculpe, não pode mais mandar a Monazita. Ela tem que ser processada aqui para ser exportada. Pelo menos a gente tem que ter a mão de obra do processamento. Foi nessa época que uma firma de São Paulo começou a desenvolver um processo com essa Monazita que antes era exportada e produzir Terra Rara. Bom, isso é uma história longa que a gente deixa, pode contar uma outra hora, mas não é. Ah, estou dizendo, as comissões. Não se sabe quanto era a comissão. Provavelmente não era 1% nem 2% como na Petrobras. E vai ser bem mais. E Guarapari? Guarapari é uma outra história muito interessante. Vocês cariocas aqui... Não, quem gosta de Guarapari é mineiro, não é carioca. Vocês têm praias aqui suficientes. Mas mineiro é doido para ir para Guarapari. Guarapari foi chamado a cidade de saúde por causa das praias com radioativas. Hã? A cidade de saúde. Eu tive Guarapari no final do ano passado. Fui lá, peguei um pouco, coletei amostras de areia da praia. Havia uma quantidade de pessoas enterradas lá. Depois comecei a pesquisar. E aí achei, por exemplo, que um dia você ficar na praia de Guarapari equivale a toda dose de radiação que você pode tomar durante um ano. E alguns trabalhos é citado como um dos locais mais perigosos de radiação do mundo. É equivalente a uma pessoa que trabalha numa usina nuclear. É, mas é a cidade de saúde. Agora, se eu falar uma coisa dessa em Guarapari, me matam. Hã? A gente tentou. Não, não tem perigo, né? A história do senta que o leão é manso. Então, não dá pra acreditar que é um lugar extremamente... Essa aqui é a praia da areia preta, né? Então, felizmente, o pessoal gosta mais da areia bem preta. E a areia bem preta é a que tem Iumenita. Mais Iumenita. Tem Monazita, mas tem Iumenita. Eu tava trazendo umas amostras de... De minérios pra cá. Mas como eu só vim com bagagem de mão, na hora que eu fui passar naquele raio-x lá, naquele negócio lá, não deixaram passar. Eu tava em cima da hora do voo, não tinha como despachar. E eu acabei deixando na banca de jornais lá do aeroporto de Ribeirão Preto as amostras de minérios. Quando voltar, espero que estejam lá ainda. Eu vou mostrar pra vocês os minérios de alguns de Guarapari, de alguns lugares. Então, não tem nada de saúde, não, né? Tá certo? Aliás, isso tá aí pelo seguinte. Isso aí é um relato da história do boletim do Ministério Público Federal. O Mr. Gordon, aquele mesmo cara que tava levando areia de laço pra navio, também levava daqui. Como laço de navio de Guarapari. Aí ele ficou explorando isso, que era num terreno que não era dele. Uma parte era de um outro cara, outra parte era da Marinha. Quando fizeram ele parar de explorar esse negócio, por volta de 1915, 1920, ele entrou com um processo contra a União. E já tinha ganho em várias instâncias, né? Pra ser indenizado por ter parado de ter a boquinha dele, de levar a terra rara quase de graça. Só foi um procurador lá, um carinha mais, com um pouquinho mais, dizendo, não, não, o cara não tem que receber nada. Devieram até pagar. Isso aí só aconteceu em 1930. Isso aí é essa história que tá contada aí. Se as terras raras começaram a ser exploradas aqui na praia, e ainda tem terras raras nessas praias, principalmente aqui na divisa do Rio de Janeiro com o Espírito Santo, na região de São João da Barra, que é onde tá a Buena, acontece que essas praias têm um valor comercial, imobiliário muito alto. Então, é muito mais, é muito mais dinheiro, economicamente muito mais viável, de explorar a terra pra fazer um condomínio, pra fazer um prédio, um resort, alguma coisa, do que tirar a terra rara de lá. Porque quando você tira a terra rara, você faz buracos, você deixa material relativo do lado e tal, então deixa a terra rara quieta lá. Ainda tem terra rara por ali, mas não são economicamente exploráveis. Se eu tenho um lote de terreno na praia, que vale, digamos, 500 mil reais, se eu tirar a terra rara de lá, vou ganhar 10 mil. O que eu vou fazer? Então, tem ainda a terra rara por aqui. Agora, as jazidas mais importantes estão aqui em Minas, né? Minas Gerais, aqui em Araxá, onde foi o último BIMIC, né? Aqui na região de Araxá, e em Catalão, em Goiás. Mas tem, recentemente, foram descobertas jazidas de terra rara que contém terra rara pesadas, que é um outro tipo de... que eu não falei lá dos minérios. E aqui tem, já se conhece há muito tempo. Essa aqui está na mão dos japoneses, da Mitsubishi, em Pitinga. E essa daqui, o que tudo indica, está na mão dos canadenses. Então esses são os lugares. Você vê que tem em todo lugar, né? Rio de Janeiro tem aqui, em todo o litoral norte. O estado de São Paulo aqui não tem. Acho que onde tem mais terra rara no estado de São Paulo, acho que é no meu laboratório. Deve ter uns 200 quilos. Deve ter uns 200 quilos lá. Entendem? Não, nem. É interessante. O maior número de grupos de pesquisa que trabalham com terra rara estão no estado de São Paulo. Tem um pouquinho no Paraná, um pouquinho em cada... Tem em todo lugar. Se procurar, chegar ali no ponto de açúcar, começar a cavar, é capaz de achar. Essas... A morazita de Buena, quer dizer, a areia de Buena, que fica aí na divisa, eu não esqueço, Buena eu não lembro o nome, mas eu lembro, São João da Barra eu lembro, por causa que, no meu tempo, tinha um famoso, não sei se tem ainda, conhaque de alcatrão de São João da Barra. É famoso. Então, exatamente quando eu vi o nome de Buena, fica em São João da Barra, eu liguei o conhaque de alcatrão com as terra raras, então ficou mnemonicamente fácil de lembrar. Então, a grande vantagem dessas areias da praia, é pena que eu não trouxe essa amostra, porque essa areia é composta de uma parte leve e uma parte pesada. Parte leve é principalmente sílica, sílica e silicate. tem uma densidade da ordem de 2,8, 2,8. E as pesadas, que é uma areia bem escura, uma areia escura, que elas podem sofrer uma separação física. Inicialmente, se elas são submetidas a uma separação eletrostática, eu separo as condutoras das não condutoras. Depois, se eu faço uma separação eletromagnética, eu tenho as magnéticas e não magnéticas, então eu tenho os quatro minérios mais importantes são os que são e o menita, que é o que tem maior quantidade, o rutilo, a menita é bem escura, bem preta, o rutilo também é escuro, escuro brilhante, a monazita tem de 5 a 10 e também zirconita, que é um silicate de zircone. Tudo isso tem na areia da praia. E a grande vantagem é que ela pode ser separada por um processo físico. Eu não preciso usar nenhum reagente químico para poder fazer essa separação. Ao contrário daquelas areias que estão em Araxá, desculpe, daquele minério que está em Araxá e que está em Catalão, eu preciso, como aquilo está agregado com uma série de outros minerais, eu não consigo fazer uma separação física. Eu tenho que fazer um ataque químico. É como se eu pegasse aqui, olha, eu tenho de 5 a 10% de monazita, mas para poder tratar essa monazita, eu tenho que tratar todo o minério. Então eu vou usar 10 vezes mais reagentes químicos quando eu vou processar os minérios que estão em Catalão, que estão em Araxá. Aqui eu tenho um fosfato de terra rara. Se eu for tratar tudo isso aqui, eu vou gastar uma quantidade enorme de açufúrico ou de hidroxissódio e depois, o que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que recuperar, eu tenho que tratar, eu não posso jogar no meu ambiente. Você acha que eles fizeram isso? Você acha que estão fazendo? Eu tenho dúvidas. que tem um processamento de terra rara em Araxá agora. Eu tenho minhas dúvidas. Bom, vai para frente um pouco mais. O processo de decomposição da monazita, que era usado na fábrica, que é usado ainda em vários, na China é usado em grande parte. É um tratamento com hidróxido de sódio, é um tratamento brando, muito simplesinho. Eu pego uma soluçãozinha de soda cáustica 50% e trato a 150 graus assim numa panela de pressão de 5 metros de altura com uma polegada de espessura, para poder quebrar essa monazita. O processozinho bem, não agride nada, depois vejo, depois eu pego, sobra, tem hidroxissódio, sobra outras coisas aí, o que a gente faz? Joga fora. Como antigamente, sabe que antigamente o pessoal, era um perigo andar em ruas de certas cidades, o pessoal fazia tudo que devia fazer num pinique, eu abri a janela e óbvio. É mais ou menos o que se faz aqui. Bom, esse é um processo um pouco mais... De um lado eu tiro o fosfato de sódio, que foi usado até ser proibido como enchimento de detergente. Por quê? Porque ele dá uma eutroficação dos rios e lagos. Eu mando uma quantidade muito grande de fosfato no meio ambiente, não? Mas foi bastante usado. É, de um lado está aqui, não? E do outro lado eu tenho uma chamada torta 1, torta, porque é o nome industrial de um precipitado, não? Que é uma mistura de hidróxidos de urânio, tório e terras raras. Essa torta 1, eu trato com ácido clorídrico. O tório e o urânio, vocês sabem, os hidróxidos são bastante insolúveis, são difíceis de serem dissolvidos. Então, se eu, acertando a concentração de ácido clorídrico, eu não dissolvo nem o tório, nem o urânio, que dá uma chamada torta 2. Que tem tório, urânio e também vai terrar para lá. E do outro lado eu tenho uma solução de terrajaras, né? Tem uma solução de terrajaras que o Brasil, na década de 50 e 60, processava e vendia. Depois começou a vender em bruto e depois começou a não vender mais nada. Parou a produção. Como nós somos químicos, para a gente acreditar tem que ter uma equação química, então eu coloquei ali, está vendo? Está fazendo química aqui. Está dissolvendo, com ataque. É claro, se eu pegar o fosfato de terrajaras e colocar hidroxido de sódio e ficar olhando para ele, não vai acontecer nada. Eu preciso tacar fogo no bicho, 150 graus, pressão, e aí fazer um processo hidrotermal, violento, para poder dissolver esse fosfato. A mesma coisa vai acontecer com o tório, com o urânio. Eu preciso abrir esse fosfato aqui. Isso não é tão trivial, não é simples. Há cerca de dois anos, em agosto de 2013, nós estivemos na Câmara dos Deputados, havia uma comissão de meio ambiente, e nessa comissão de meio ambiente tinha um defensor muito bom político. Esse político nunca se sabe, mas quando você pensa que ele é bom, ele faz. Esse, pelo menos, nessa comissão de meio ambiente, estava trabalhando bem, que é um deputado de Santa Catarina, que morreu agora, Luiz Henrique. Ele era o presidente dessa comissão, e nós fizemos um depoimento sobre, exatamente, sobre essa parte, a parte de economia, soberania, sustentabilidade, que não ficou gravado por lá. Isso aqui, vamos ver se vocês... Isso aqui aconteceu no Brasil na década de 80 até 90. Vocês sabem o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Quem sabe isso aqui? O que é isso aqui? O que era isso aqui? Hein? Hein? Serra Pelada. Essa foto é de Serra Pelada. É o garimpo de Serra Pelada. Olha aqui. É o garimpo manual, artesanal. Isso parou, e até hoje está lá uma empresa, chama Colossos, tentando retomar a exploração do ouro em Serra Pelada. Mas era um processo, você vê assim, de um ponto de vista ambientalmente, de recursos humanos, assim, bastante, né? Só que isso aqui, que ocorreu no Brasil, ocorre hoje na China. A China tem, na parte mais do sul da China, alguns depósitos de terra rara, terra rara se encontra em baixa concentração, da ordem de 0,5% ou menos, semelhante àquele lugar que eu falei mais recente do Brasil, em Goiás e Minasul, que é uma terra rara que fica em... coisa que no meio do barro, assim, incrustada, que é fácil de ser retirada. É só tratar com ácido clorídrico, não precisa de mais ou menos um 2 normal, ela sai. O problema é que tem de 0,1% a 0,5%. Então, o que fazem esses coitados aqui? Eles cavam um buraco no chão, jogam esse barro que tem, esse clay que tem um pouco, que tem terra rara incrustada, põe ácido clorídrico e espera, 5, 6 dias, dá uma mexidinha, bota uma lona, claro, põe um plástico por baixo, espera. Aquele negócio decanta, eles vão lá, sifonam para um outro buraco mais embaixo, distraiu a terra rara, naquele buraco mais embaixo, eles vão lá, jogam ácido oxálico, precipita a terra rara, espera um pouco, decanta de novo, joga fora, pega aquele oxalato de terra rara, deixa secar um pouquinho, enfia nesses sacos aqui, carrega nas costas pela fronteira de contraboa. É isso que é feito. Está aí, agora, não é isso, essa foto acho que tem 3 anos, mas isso continua sendo feito. De vez em quando o governo vai lá, prende algum outro contrabandista, né, tal, mas olha a situação em que isso é feito. E depois, o que acontece com aquele buraco que ficou lá com ácido clorídrico, como não? A China é grande, deixa aí. Regiões, essa região, por exemplo, que eu visitei, algumas minas de terra rara na China, são assim, é deserto, 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 parece o deserto da Atacama, assim, não cresce nada, de tão devastado que foi. Claro, depois chove, aquele negócio espalha para todo lado. Bom, então as terra raras, né, estão aí, são importantes, são, vão depois servir para lâmpadas, né, para outras coisas, e aí a gente vai e vê, tá aí. Há, processo altamente, né, assim, não tem dano ambiental nenhum, não sai só dois, não tem buraco de ozônio, não tem estufa, não tem nada, energia eólica, é bonito a energia eólica, assim, quem de vocês já viu uma torre dessas aqui de perto, assim, quem for para o Nordeste vai ver, pessoalmente no Rio Grande do Norte tem, hoje, aquelas que tem no Nordeste, tem no Brasil, hoje são pequenas, são da ordem de uns 30 metros, mas hoje, as grandes que são offshore, principalmente no Mar do Norte, elas chegam a produzir 5, 6, 7 megawatts, para ter uma ideia, isso aqui significa o seguinte, se eu botar uma fazenda dessas daqui, com 250, dessas torres de 5 megawatts, eu tenho o equivalente a Angra 1, países como a Espanha, tem 45% da sua energia eólica, Portugal tem da ordem de 20%, Brasil tem alguns por cento, 2 ou 3%, tem um potencial muito grande, olha que lindo, a energia eólica, do vento, não poluiu nada, só está aquele negócio virando com o vento, aí eu olho para trás e vejo, o que eu coloquei lá em cima, como gerador? Outra maravilha, das terras raras, aqui eu coloquei um ímã de neodímio, um ímã de neodímio, coloquei lá em cima, um ímã de neodímio, que é um ímã de neodímio, ferro e boro, esse ímã de neodímio, é um ímã que você vai ver depois, nos próximos slides, tem dezenas de vezes, até centenas de vezes, mais força, mais coercitividade, do que um ímã comum, mas o que eu preciso, para tirar esse neodímio, lá de dentro da terra? 1 megawatt, eu preciso, para ter um gerador de 1 megawatt, eu preciso de 100 kg de neodímio, 100 kg de neodímio, 100 kg de neodímio, como o neodímio tem mais ou menos, na monazita, tem cerca de, digamos, 10% de neodímio, eu preciso de 800 kg de monazita, para tratar 800 kg de monazita, eu preciso, partir de 8 toneladas de minério, para tratar esse minério, eu preciso de 6 toneladas de açúcar, e jogo fora, 40 kg de material rodativo, ou seja, para uma torre dessas, de 5 megawatts, eu tenho que usar, 30 toneladas de açúcar, e vou jogar fora, quase 200 kg de material rodativo, para ter essa energia limpa, aqui em cima, vejam, o que eu precisei, fazer lá atrás, se eu não fizer isso aqui direito, equivale, ao cara espiar, jogar o pinico pela janela, pinico não, o conteúdo, é a mesma coisa, quer dizer, nós vamos deixar de comer, e defecar? Não, nós vamos fazer o que? Fazer esgoto, tratar esse negócio, é o que tem que ser feito aqui também, eu não posso jogar, isso aqui pela janela, o que sobrar de ácido sulfúrico, porque esse ácido sulfúrico aqui, nem todo vai reagir, uma grande parte, eu tenho um excesso muito grande, isso aqui também, provavelmente, em futuro próximo, provavelmente, estima-se cerca de 15 a 20 anos, a gente tenha reatores nucleares, à base de tório, então o tório vai ter um valor maior, vai ser mais bem aproveitado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que guardar esse tório, guardar esse material rodativo, que é correta, eu não posso fazer, o que fizeram os japoneses, em alguns lugares, vocês vão ver, daqui a pouquinho, já já eu mostro, não é que eu tenho que parar, eu não vou apagar, eu não vou voltar a usar lampião, até para usar lampião, eu preciso abrir a monazita, eu não vou acender o que? Uma fogueira aqui para iluminar, tá? Mas eu tenho que saber o que fazer com isso, fazer isso de maneira sustentável, de maneira correta, então vamos lá, vamos ver, se dá para fazer, ah, aqui tem um carro, esse aqui é o Prius, Prius já está rodando pelo Brasil, tem alguns aí, o Prius, é um carrinho elétrico da Toyota, tem outros carros elétricos, também são semelhantes ao processo, o Prius tem, na sua bateria, a bateria do Prius, é uma bateria de níquel, MM, aqui é terra rara, é um hidreto, que contém níquel e terra rara, leva de 10 a 15 quilos, de Lantânio, se você lembrar, lá para trás, Lantânio é um, é um das terra raras, que tem, tem quase 20% na Monazida, mas tem, todos os pequenos motores, por aqui, num carro elétrico, ou num carro, mesmo num carro mais moderno, eu tenho cerca de 25, pequenos, motores, que levam terra raras, por que que eles levam terra raras? Porque o ímã de terra raras é muito, muito mais poderoso, do que um ímã convencional, então eu preciso das terra raras, se eu quero ter um carro não poluente, eu tenho que tomar cuidado, para ter esse carro não poluente, eu tenho que ter, no catalisador de saída, eu tenho que ter sério, meu vidro na frente, se eu quiser que eu tenha um vidro que barre outra violeta, eu também tenho que ter sério, o painel eu tenho que ter Europa, no painel de LCD, não, se for um painel de plasma, eu tenho que ter sério, então as aplicações de hoje, da terra raras que a gente, desde esses lasers, do quanto é canto, o principal uso delas são com conversores catalíticos, mas mesmo assim, eu tenho um uso muito grande, materiais recarregados, iluminação, vidros especiais, ligas metálicas, enfim, e o consumo de terra raras, é muito grande? Não, não é, comparado com outras coisas, não é tão grande assim, não é uma, mas vejam só, a demanda de sério de neodímio, tudo bem, sério neodímio, eu vou ter suficiente, isso aqui é por volta de 2016, apesar disso aqui ser 2012, está dando um prognóstico para 2016, vai sobrar, sério, eu vou ter uma oferta maior do que a demanda, a neodímio também, mas a Europa, por exemplo, vai faltar, desprose vai faltar, térbio vai faltar, ítrio então vai faltar, mas vai faltar, não vai ter jeito, vai, tem um jeito sim, tem um jeito sim, é uma reciclagem, eu posso pegar a tela do meu televisor, e tirar a tela de volta lá de dentro, eu posso pegar o disco rígido do meu computador, tirar o ímã que está lá dentro, e recuperar o neodímio que está lá dentro, isso já é feito, em vários lugares, o Brasil está começando a ser feito, através de um projeto no IPT em São Paulo, eu posso tirar, as tarajaras que estão nessas lâmpadas aqui em cima, e recuperar, está começando a ser feito na França, a gente tem uma patente sobre isso, vocês vão ver daqui a pouco, então, não é só usar e jogar fora, a gente tem que também recuperar, tem que aprender a recuperar, tem que, não pode, simplesmente tira do ambiente, e joga fora, eu tenho que recuperar, os americanos, no final de 2010, bom, a China produz 95% das tarajaras do mundo, eles são os maiores produtores, porque eles baixaram o preço, aí baixaram o preço, não tem vantagem em fazer, tem vantagem em comprar, está certo? Se a cantina aqui começar a cobrar a refeição, de boa qualidade, a um real, vocês vão aposentar as panelas em casa, ninguém mais vai cozinhar, leva uma quentinha daqui, vai sair dois reais, acabou, por que eu vou gastar gás, eletricidade, panela, sujeira, lavar louça, eu compro pronto, aí o dono da cantina, agora que eles jogaram as panelas fora, que não tem mais instalação de gás, não vai ser mais um real, vai ser dez, é dez, só tem vinte por dia, os primeiros que chegam, levam, os outros que passam fome, foi o que a China fez com as tarajárias, ela cortou as cotas, e subiu o preço, e quem precisava disso? Se ferrou, acabei de vir da Petrobras, já vou dizer, já quando eles chegaram a pagar o quilo de lantano, que eles precisam para catalisador, os americanos, já em maio, estavam dizendo, olha, tem que tomar cuidado, para produzir gasolina, embaixo, para produzir gasolina, eu preciso de lantânio, e quem é que tem lantânio? A China, mas nós não fazíamos lantânio? Fazíamos, mas nós fechamos lá na Califórnia, a mineração de tarajária, porque era danosa ao meio ambiente, qual foi o erro? Em vez de obrigar, a fazer essa exploração de maneira correta, simplesmente fechou a fábrica, e compra da China, foi esse o erro. Olha o que a China acha, questão é deles, do mesmo jeito que tem petróleo no Oriente, nós temos tarajária na China, e nós vamos tirar proveito econômico, isso falou um presidente, e falou o outro, com o desenvolvimento, melhorando o desenvolvimento, de aplicações das tarajárias, de recursos, as vantagens têm que ser, nós temos que ter, uma superioridade econômica, quer dizer, transformar, nós temos tarajárias, e vocês já não sabem mais processar, então nós vamos vender, quanto nós quisermos, por quanto nós quisermos, ou o que eles fizeram, querem ver? Olha o preço, não está completo, porque o que importa é mostrar, é mais histórico, o Lantânio, que é usado em catalisador, passou de quase 5 dólares o quilo aqui, em dois anos, para 104, quer dizer, subiu de preço, mais de 20 vezes, em dois anos, coitada da fábrica carioca de catalisadores, que é uma, pertença a metade da Petrobras, que pagava 5 dólares o quilo, de repente, com muita negociação, e muito trabalho, conseguiu comprar, por 30 dólares o quilo, sabe quanto eles consomem? Quase mil toneladas ano, isso significa o que? Mil toneladas, a 5 dólares o quilo, são 5 milhões, são 5 milhões, de dólares, passaram a gastar, em vez de 5 milhões, passaram a gastar 100 milhões, se fossem pagar o preço cheio, passaram a gastar 6 vezes mais, na realidade, em vez de 5 foi para 30, mas não foi só isso, a China estava lá, só estamos vendendo tanto, quer? Vocês querem mil toneladas? Leva 200, fica contente. Agora, o que a China faz ao mesmo tempo? O preço da terra na China é barato, olha lá, enquanto aqui era 5, aqui era 3 e pouco, quando aqui foi para 100, lá para 16, aí, quem usa muito a terra na China? Estados Unidos, Japão, Alemanha, Brasil está aí, porque o Brasil sempre assina o que os Estados Unidos assinam. Foram, fizeram uma petição, uma reclamação, na WTO, World Trade Office, um tipo de Câmara do Comércio Internacional. Aí, né, quem pode, pode, quem não pode, reclama, né? Aí, os chineses falaram, não, nós subimos o preço, porque a gente agora, não deixa mais extrair, daquela maneira de cargar saco nas costas, blá, 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 aí, o que acontece? O preço está lá em cima, cerca de 200 pequenas mineradoras, no mundo inteiro, inclusive, umas 3 ou 4 no Brasil, agora sim, tararara, está valendo muito dinheiro, vamos, é que nem o produtor de chuchu. Chuchu foi a 20 reais o quilo, todo mundo planta chuchu. No ano seguinte, tem um monte de chuchu, o que acontece? Chuchu vai a 50 centavos o quilo. Então, o chinês fez assim, deixou todas as pequenas fábricas se instalarem, no Brasil tem uma que foi para o Belalhau, assim, diretaço, está com uma dívida de mais de 500 milhões, mas como não é estatal, não é Petrobras, ninguém fala nada, só aparece alguns veículos que não são a grande mídia. Aí, eles baixaram o preço, aí, tornaram a baixar o preço. voltaram, hoje já está, hoje está 7, 8 dólares o quilo outra vez. Conclusão, dessas 200 e tantas pequenas mineradoras e júniores, que foram processar a tararara, 190 quebraram. Disseram, ah, vocês querem tararara? Vem instalar a fábrica aqui. Porque o preço na China é muito mais barato, para usar lá, não há coisas. Você vai tomar o cafezinho, você quer que vá na sua mesinha, o garçom te servir, atender lá, é um preço. Se você for tomar no balcão, é outro. Vai em Paris, para tomar um cafezinho na Champs-Elysée. Custa 5 euros, para tomar sentadinho ali, olhando a moda. Se você for tomar no balcão, você paga um. É uma coisa. Você quer fazer, quer tararara barata, instala a sua fábrica aqui. Essas fábricas de lâmpadas aqui, no Brasil até tinha alguma, tinha aqui no Rio de Janeiro, Maria da Graça, tem uma fábrica da GE. Fechou. Fechou, mas por problemas trabalhistas. Porque, claro, quando alguém vem instalar uma fábrica num país economicamente menor capacidade ou menos desenvolvido, vem com vantagem. Qual é a principal vantagem? Mão de obra barata e leis que não são, apesar de existir, não são cumpridas. Então o que começou a acontecer com essa fábrica de lâmpadas fluorescentes aqui, Maria da Graça? Está lá fechada. Já faz um bom tempo. Para fazer uma lâmpada dessas, o que tem lá dentro? Além de terra rara, tem mercúrio. E começou a ter problema trabalhista, problema de saúde. E começou a ter ação trabalhista. E eles começaram a ter, o custo ficar inviável. Aí eles fecharam. Onde é que eles foram abrir? Na China. Grande parte das lâmpadas que vocês têm leis severas. E não basta ter leis severas. Deve ter cumprimento das leis também severo. É aquela história, escreveu, não leu, pau, comeu. Aqui escreveu, não leu, depende. Entendi. Então o que acontece, a Austrália pega, pegou as tarajaras das jazidas deles, que são bastinazitas e minerais, e leva de navio para a Malásia. A Malásia deve ter, não, pode pôr a fábrica aqui, está tudo controlado. Fizeram uma fabriquinha aqui de um bilhão de dólares. Construíram um bilhão de dólares, uma fábrica, olha, isso aqui de 2011, que já no final de 2011, devia processar 20 mil toneladas. Eu acho que o ano passado processou 400. Começa a processar, a população local, o local chamado Quantan, vai na porta da fábrica, faz piqueta e para a produção. Aí eles vão, conseguem uma liminar, falam com esse ou aquele e tal, deve ter um Gilmar, não sei das quantas lá, aí e tal. Aí conseguem uma alvará de soltura, coisa assim. Aí funciona mais uma semana ou duas, o governo diz, não, não tem perigo não, pode produzir. Produzem um pouquinho, pô, vão varar e fecha de novo a fábrica. Por que isso está acontecendo? Quer ver por quê? Olha, vai ou não vai? Bom, isso aqui é só mais um comentário sobre, de uma revista de meio ambiente, dizendo que tem toda uma preocupação, mas que a mineração está começando a surgir em lugares, em outros países-chave, como a Malásia e o Brasil. Os cientistas alertam sobre os perigos de resíduos tóxicos radioativos, né? Gerados pelo processamento nas minas. Claramente, diz, Brasil e Malásia. Mas por que o pessoal lá na Malásia não deixa a fábrica de um bilhão de dólares funcionar? Ó, na década de 80, 90, os japoneses, uma empresa que vocês conhecem, a empresa da Pajero, né? Que tem também uma divisão de produtos químicos, foi lá na Malásia também, pegava também já, acho que pegava a terra rara da Austrália, mas era uma empresa japonesa, essa aí dos Mitsubishi, aqui, e fez um estrago desgraçado lá. Fez um estrago miserável lá. Não, é o anterior. Aqui, ó. Eles já tinham gasto, isso aqui deve ter uns 4, 5 anos, mas fecharam, foram obrigados a fechar a fábrica lá na Malásia em 92, por causa que ainda existe lá o maior... O maior... Onde é que está? Fecharam, fecharam em 92, mas é um dos maiores locais de rejeitos radioativos da Ásia. E continuam gastando dinheiro até pouco tempo lá para limpar. Por isso que deixaram uma porção de gente morrer, ficaram com leucemia, etc. e tal. E aí fez com que os projetos na Malásia, eles têm... Quer dizer, gato escaldado, né? De água quente, tem medo de água fria. Não adianta falar para o pessoal da Malásia, não, senta que o leu é manso, deixa a fábrica funcionar, não vai ter resíduo radioativo, essa fábrica é moderna, não vai morrer ninguém. Eles vão lá e fecham a fábrica. Agora, sabe onde é que está a Mitsubishi também agora? Há uns anos atrás, a Mitsubishi comprou um pedaço, uns 15%, ela e mais os outros fazem aquilo, da CBMM, que produz nióbio lá em Araxá. E a CBMM agora anuncia e diz que está produzindo 100 toneladas de terrajaras por ano. E não quer dizer como faz. O processo não tem muito segredo. Aí, o que acontece? Qual é o histórico da Mitsubishi? De fazer sujeira, né? Que estão lá em Araxá. Nós tínhamos, ano passado, por ocasião do BIMIC, a CBMM ia dar 20 mil reais para o congresso nosso, para o BIMIC, e ia ter uma visita de 40 pessoas na fábrica. O que é que eles fizeram? A gente não lembra disso. Proibiram a visita e não deram tostão. Estão lá, né? O que a gente faz com isso? Tem o risco, né? A CBMM disse que vai começar a vender subprodutos de terrajaras. Tem que estar lá. Tem um processamento simples, não é muito... Pega de subproduto do nióbio, não tem... Não existe nenhuma... A tecnologia que pode estar diferente aí, que eles estão usando um outro sistema de filtro-prensa, ou um outro tipo de reator, mas o processamento químico é conhecido no mundo todo, não tem muita diferença. O que é que a gente faz? Aí vem uma comissão de mineração internacional, né? Comissão Interamericana de Direitos Humanos, vai em Washington, denuncia, denuncia, né? Que o Canadá não está nem aí porque as mineradoras fizeram fora... Tem violações de direitos na América Latina. É como se fosse assim, ó... Se fizer fora da minha casa, eu não estou vendo. Não quero nem saber o que as empresas canadenses fazem de merda por aí afora. Você está gravando, mas lá foi. É isso aí. Se fosse só o Canadá que fizer isso, isso é uma prática comum. É uma prática comum. Pouco se lixando. O que acontece? Parece que esse novo código da mineração tem uma cláusula. Parece que não tem uma cláusula. E quando o minerador a pede licença para explorar um determinado minério, ela é obrigada a fazer um depósito inicial, deixar depositado. No caso de eles abandonarem a mina e deixarem o buraco lá e deixarem tanta sujeira, esse valor vai ser usado para fazer uma reparação do meio ambiente. Pelo menos isso está lá no novo código. Mas olha aí. Isso é gente de fora que está alertando. Se fosse só os canadenses, ainda... Mas aqui, vocês abrem um site de mineração no Brasil. Toda semana vem notícia lá que tem mineradora sendo multada. Aí embaixo vem notícia. Vai recorrer. O Carrefour recebe montões de multas por mercadoria vencida na prateleira. Sabe o que ele pagou? Milhões e milhões que eles devem de multas. Sabe quanto eles pagaram até hoje? Nada. Recorre. Recorre. Aparece um juiz que dá uma linha lá, dá outro, dá outro e não acontece nada. Não acontece nada. Aqui é a mesma coisa. Acontece nada. Olha os caras de pau dos australianos. Os australianos então mandam uma carta para o governo brasileiro. Isso aqui é de junho de 2013. Incentivando o Brasil a processar terras raras. Olha aqui. Mas é tão cara de pau. Olha aqui embaixo. Austrália, com seus pesados controles ambientais para a indústria química, considera que tem a oportunidade de encorajar a transformação de terras raras para além da exportação de um concentrado de minerais de terra raras. Quer dizer, aqui vai poder fazer. Eles vão ajudar a fazer se precisar. Mas lá eles não fazem. É muita cara de pau. Isso é uma coisa de governo, de um ministério da Austrália. Isso é um exemplo da China. Olha aí. Também é recente. Devastação que eles fazem. Olha aquele coitado ali. Sabe o que ele está fazendo? Ele está produzindo terras raras em metal. Como é que é produzido metal de terras raras? Você dissolve o óxido de terras raras em floreto de sódio, floreto de potássio, que é uma mistura fundente. Aí isso aí aquece, dissolve tudo e faz uma eletrólise. O que ele está fazendo ali é uma eletrólise. Olha lá. Céu aberto, assim, com a mão, tirando ali. Saindo, pode sair vapor de HF, pode... Está ali. Essas são as condições. Isso é recente. Vocês abrirem em vários sites, vocês vão ver isso aí. Tem vários lugares. Aí está. Bom, ficamos quietos não. O ano passado teve, em setembro, uma reunião, tem um encontro nacional de Itarrajares. Esse aqui foi o sexto encontro que foi em Recife. E nós mandamos uma carta para o ministro de plantão, quer dizer, ministro de ciência e tecnologia do Brasil. Quantos trocaram nos últimos tempos aí? Saiu o Sérgio Rezende, passou para o Mercadante, no Mercadante foi para o Raup, se não me engano, depois foi para o São Polina. agora dizer a verdade nem sei quem é. Muda tanto que você nem... É um de plantão. Nessa ocasião aqui era o São Polina. Mandou uma carta para eles. Olha, tomar cuidado. A Mitsubishi fez merda no Japão. No Japão não, na Malásia. No Japão não, eles nem pensam. Fez uma catástrofe ambiental na Malásia, vazamento de material radioativo e tal. Tem óbitos, tem tudo. E agora, a Mitsubishi está no Brasil, está lá em Araxá. Temos que tomar cuidado. Estão mandando essa carta para o senhor para o senhor tomar cuidado. O que o ministro responde? Vocês não vão conseguir ler eu digo que está importante ali. Mandou o oficial de gabinete lá escrever uma cartinha, a resposta. Não se preocupe, está tudo controlado. O Ibama sabe o que está acontecendo. Não sei quem mais, o DPMM lá depois de produção mineral também sabe. Não tem perigo nenhum. Está certo? Não tem perigo nenhum. É que nem atravessar na faixa de pedestre. Se a faixa está lá eu vou atravessar, o carro tem que parar. Não tem perigo. Então, está lá. Eu vou atravessar. É a mesma coisa. Não tem perigo. Tem leis. Não, está tudo controlado. Pode jogar lixo na Baía de Guanabara? Não. É proibido. O Ibama controla, não sei quem controla. Não pode jogar. Está tudo controlado. Agora, você imagina, se além de lixo, esse lixo fosse radioativo. Essa é a resposta que ele me deu. Aí, eu posso passar para vocês. Aliás, vai ficar aqui. Vou deixar essa... Quem quiser, vai depois consulta e vê. Está lá a cartinha. É mais ou menos isso. Não pode jogar lixo na Baía de Guanabara. Não pode. voltar. Voltar a parte econômica. E Tararara não é uma coisa assim tão economicamente tão importante. Não é um negócio... Vocês terem uma ideia? Todo o comércio de Tararara no mundo são quatro bilhões. Quatro bilhões de dólares é muito menos do que o desvio da Petrobras. Isso não é nada. Isso no mundo todo. 4 bilhões de dólares é menos de 10% do faturamento da Vale. 4 bilhões de dólares é muito, muito menos do que, deve ser os 5% do faturamento da Petrobras, ou menos ainda. 4 bilhões de dólares é 5% do condigenciamento que o governo vai fazer agora, que vai ser de 80, não é isso que está dizendo? 4 bilhões é, não, isso aqui é de reais, ali é de dólares, então é um pouquinho mais. Não, mas os produtos que necessitam de terras raras, esse negócio aqui, o projetor, as lâmpadas, as energias eólicas, tudo isso, isso representa um comércio de 4 trilhões de dólares. Então se eu tirar a terra rara de produto, eu estou bloqueando 4 trilhões de dólares. O comércio de terras raras é pequenininho, é 0,01%. Compara com o de alumínio, que é 13%, é 130 vezes, 3%, é 300 vezes menos que o de alumínio. A importância é exatamente porque é estratégico, não pelo valor intrínseco delas. Aí dá um exemplo, por exemplo, de um ímã de terras raras. O ímã de terras raras que nós temos falado até agora, de energia eólica dos carros, é esse daqui, é um ímã que é de neodímio ND2, acho que é ND2, F12 ou 14, 14 boro. Esse ímãzinho aqui, olha só, um ímã de neodímio de 0,22 centímetros cúbicos é a ponta de um, um pouquinho maior que a ponta de um lápis de grafite. Tem tanta força magnética, a gente fala de uma maneira simples, quanto um ímã de alnico de 14 centímetros cúbicos, ou seja, meia xícara de cafezinho. Eu preciso de um ímã desse tamanho aqui, para fazer a mesma coisa que um ímã do tamanho de uma ponta de lápis. Vocês imaginaram aquele ímã que foi lá em cima daquela torre de energia eólica, que pesava, que levava 100 quilos de neodímio? Se ele fosse um ímã desses convencionais de alnico, ou um ímã de, se for de ferrite, então é pior ainda, mas tem menos ainda. Em vez de ter 100 quilos, eu ia precisar de 50 toneladas. Haja vento para movimentar aquilo, né? Não ia ser viável. Mas é uma coisa, você botar um, é uma coisa que eu, que a bateria do meu relógio, você, desse tamanho assim, né? Usar uma mochila para... É, são coisas semelhantes, quer dizer, pode, pode, é viável, é viável. Mas não... Aí, está outra vez, né? O volume das terrajaras, elas são principalmente usadas em catarse, polimento de vidros, para fazer isso. Eu vou passar um pouco rápido, porque o grande valor ainda é nos ímãs e nos luminóforos. Os luminóforos são telas de televisores, telas de computadores, telas de... Displays, de um modo geral, iluminação. Esses são caros, né? Então o valor é alto. Esse é o começo da nossa briga com o governo, né? Não é uma briga. Em 2010, quando teve o encontro de terrajaras, o quarto que foi em Aracaju, a gente fez uma carta também para o Sérgio Rezende. E o Sérgio Rezende, isso foi... Dá para ver aqui, foi... Está aqui a data, está aqui. 9 de abril. Já em... Olha, não dá para ver daí, mas é 19 de abril, quer dizer, 10 dias depois, o Sérgio Rezende já tinha criado uma comissão inter-ministerial do Ministério de Ciência e Tecnologia e em Ministério de Minas e Energia para estudar o problema que ia faltar a terra rara no Brasil, que precisava retomar a produção e tal. E aí foi reunião em reunião, comissão em comissão, eu mesmo fui depois em várias delas e participar. Fizeram um monte de... Foi... No começo tinha mais pessoas ligadas à Ciência e Tecnologia, e depois foi ficando só burocrata, 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 secretário de não sei quem, secretário de não sei, eu, só burocrata, cara, uma empresa especializada em fazer projetos para o governo, tal de CGEE. Aí fizeram um livrinho, que tem um monte de besteira. E culminou... Isso culminou com uma verba de 13 milhões que o CNPq abriu em 2013, só para pesquisas inter-rairas. Claro que eu me inscrevi, claro que eu não ganhei. Mas quem ganhou foi... Mas quem ganhou, por exemplo, teve um pesquisador que recebeu mais de 500 mil reais. E esse cara... Vocês não gostam do fator H, ninguém gosta. Mas sabe qual é o fator H dele? Zero. Ele tem um trabalho publicado numa revista da paróquia de não sei aonde, sobre o uso de joystick como não sei o quê. Não é só isso, esse cara é pesquisador do CNPq também. É zero, o H dele é zero. Tem um trabalho publicado que nunca foi citado, um trabalho sobre o uso de joystick. Os outros têm H's assim. Dois, três... Um negócio desse tipo, assim. Quer dizer... Não sei se vocês viram. Eu não sou favorável a que a verba de ciência e tecnologia seja dada só para grandes grupos. Mas ela tem que ser dada para quem? Quer dizer, como também eu não sou favorável... Eu sou favorável a cotas na universidade. Mas eu não sou favorável que o analfabeto entre na universidade. Isso é a mesma coisa. Eu sou favorável que o dinheiro de ciência e tecnologia seja bem distribuído. Mas não dá a verba de ciência e tecnologia para quem nunca fez nada. Se eu jogar dinheiro fora. Se eu jogar dinheiro fora. Tem um bendito negócio chamado verba para norte, nordeste, centro-oeste. Você não precisa ter feito nada. Se você mandar um projeto e não atingiu os 30%, você leva o dinheiro sem ter feito absolutamente nada daquilo. Foi o caso. E vários outros. É isso que aconteceu. No final, resultou nisso. Toda a briga de 2010, reunião disso, reunião daquilo e tal. Nessa projeção não tem, mano. Uma outra eu tenho, várias vezes eu coloco lá. Muita galinha e pouco ovo. Muita galinha e pouco ovo. Essa aqui não tem. Eu dei uma suprimida. Então, está aí. Ah, tem mais. Olha que interessante. O Brasil tem monazita? Tem. Quem é responsável? Tempo? Você quer? Então não, basta me procurar. Não tem aula. Ah, sim. Eu vou correr. Já estou terminando. O Brasil tem uma monazita. Estocada lá na Bahia. Eu não sabia o que fazer com ela. Tem 15 mil toneladas de monazita lá. Não sabe o que fazer e tal. A vizinhança reclamando. Aí, o que é que eu vou fazer com essa monazita? Isso está na NB. O Brasil que já produziu monazita, que já extraiu monazita, o primeiro submarino nuclear do mundo, Nautos, de 1957, o reator nuclear dele era controlado com a Europa produzida no Brasil, na fábrica onde eu trabalhei. Um pouco antes de eu ter chegado, mas foi. O Brasil foi o segundo maior país produtor de terra rara do mundo, terra rara pura. Aí pega essas 15 mil toneladas de monazita e faz o quê? Vende para chinês. E a China o que é que faz? Simplesmente revende. Está escrito, se vocês lerem aqui, não dá para ver, mas está escrito lá que é terra rara brasileira da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Vendendo a 450 dólares a tonelada. Está aí. Aí gastaram há pouco tempo 11 milhões ou 18 milhões de reais para descobrir jazidas e terra rara. E tem uma pilha de 15 mil toneladas que vende para chinês. Dá para entender? Não dá. É agora um pouquinho só de propaganda, nosso grupo de pesquisa está acabando. A gente tem o grupo de pesquisa, é um grupo muito diferenciado, porque ele tem 5 pós-docs, 3 ICs, e esse ano entrou um pós-graduando. Isso é porque, como eu sou aposentado, eu sou professor colaborador, o pessoal pensou que eu não quisesse orientar mais. Na realidade eu pensei em parar, mas não dá para parar isso aqui. Tem uma delas aí que acabou de vir para o Rio de Janeiro, está aí ainda no grupo, mas eu estou colocando. Ela foi recém-contratada na UERJ, é uma pessoa fantástica. A Juju está aí. Ela trabalha com fotoprotetores, fosfato de sério, é um protetor solar muito eficiente, ultravioleta. Se não tivesse tório na monazita, bastava um em monazita e passar na pele, o protetor solar é ideal. Mas por causa do tório não pode fazer isso. Só os loucos que se enterram na areia. Então ela tem uma patente, esse é o trabalho dela. Esse é o trabalho do Douglas, é o trabalho que a gente está tentando no relacionamento com a Petrobras, que é para recuperar os catalisadores exauridos de FCC, que não tem muito lantânio, tem 2,5%. Hoje não vale a pena porque o lantânio está barato, mas amanhã o chinês sobe o preço de novo, eles vão ficar sem lantânio e sem ter o que fazer. Então eu acho que tem que ter o plano B, eles acham que não. Não sou eu que mando lá. Aqui o negócio. Tem outro pessoal, esse aqui são todos ICs, os três ICs. São três ICs que trabalham. As duas meninas trabalham também com materiais, com protetor solar, com fosfato de sério. E o Alexandre trabalha com materiais para LEDs, que sejam termicamente estáveis. Ainda tem o Paulo, o Paulo César. Esse é o meu pós-graduando atualmente, é um pós-doc mais, digamos assim, maior produção científica que eu já tive. É um camarada extraordinário. Está na França agora fazendo um sanduíche, num grupo de pesquisa, principalmente trabalhando, usando terra-jarne para marcadores biológicos. Mas ele ajuda em outros projetos do grupo também. Tem o Leandro, também outro pós-doc, que trabalha com catálise ambiental, usando óxidos mistos de terra-jarne para combater a fuligem. Que sai do carro, ela queima a 620 graus, uma temperatura alta. Então ela entope o filtro depois que vem o tri-way dos carros. Então se a gente tem um catalisador à base de tararara, cobre, zircone, agora tem um de prata, tem outro de rutênio, a gente consegue baixar a temperatura de combustão. Olha só o filtrinho. Opa, vem cá, volta. Baixar de 600 e poucos graus para 350 graus. Então é um catalisador extremamente eficiente para a fuligem, principalmente do diesel. O Jader trabalha com MOFs orgânicos, que está na moda. Com MOFs, Metal Organic Frameworks. Ele é químico orgânico. E esse é um projeto que a gente tem em colaboração com a Inglaterra, dentro do Ciências Sem Fronteiras. Aí tem alguns trabalhos nossos, trabalho de divulgação, trabalho de catagem, fotoproteção, trabalho de material luminescente, trabalho também de material luminescente. Essa é a patente de usando resíduo troquiônico para tratar resíduo, material fosfórico exaurido de lâmpadas. Essa é recente. Tem umas três empresas interessadas, mas eles estão interessados. Desde que eu participe do projeto, eu não quero. Eu quero vender a patente, eu não quero. Chega. Essa é outra patente sobre usar composto de terrazás para marcação de etanol. Tem uma outra que não está aí, mas é usando... Essa é a patente da Juju, que é a patente de 2008. Daqui a pouco a gente pode passar ela para outro... Em 2016, agora, eu posso tirar a licença. Se a Silvestre não produzir, a gente pode passar para outra empresa. A L'Oreal está interessada já. A gente demonstrou o interesse, então eu estou esperando. Se eles não fizerem nada, a gente vai passar. E esse aí é o último trabalhinho nosso, está na revista virtual de química, que é a luz e as terrajaras. É um trabalhinho bem bonito, interessante, da Juju e do PC. As terrajaras, desde os lampiões de gás, das lâmpadas, até os LEDs. E aí está na moda fazer um selfie do grupo. Metade já foi embora, tem outra metade. Vocês viram já, esses quatro da frente aqui já saíram, mas entraram mais quatro. E para vocês, muito obrigado por terem se abordado. Obrigado. 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 Obrigado.